Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou dar uma dica dos 3 melhores player de vídeo para o seu Windows 10 Mobile E o primeiro é o VLC, já muito conhecido entre os fãs da plataforma Então vamos abrir um vídeo aqui nele, o que podemos fazer? Vou botar os botões virtuais, inicialmente aqui podemos bloquear a tela Pronto Aqui temos a opção de deixar em tela menor, enquanto procura outros vídeos É uma opção interessante, mais um PC Aqui podemos deixar em tela cheia, mas já está, podemos pausar Aqui temos essas opções aqui, muito interessante E aqui podemos colocar a legenda, mudar o áudio, colocar subtítulo Mas então, agora vamos ver o CC Player, esse é o nome dele, muito doido né? Mas então, ele tem a versão paga que é muito massa, essa aqui é a versão gratuita Mas podemos ter uma base assim do que ele faz A versão paga dele é o melhor player de vídeo que existe Deixa eu abrir isso aqui Vamos ver algumas das funções, passar para frente Detalhe que a versão paga tem um design totalmente renovado e é universal Aqui temos o volume Aqui temos a velocidade do vídeo Aqui temos o modo de reprodução HW O SW Aqui temos o brilho, porque há a tela Podemos passar o vídeo para frente Estou falando que esse aqui é o player mais completo Ele é até melhor do que o Moli Player Pro Aqui podemos abrir o arquivo Mas então, vamos ver o outro aplicativo Que é o Moli Player Pro Esse aqui eu já recomendo já faz tempo Pois ele é muito bom É um dos melhores que eu já vi O VLC ele é bom, só que tem hora que ele fecha do nada, sei lá Mas então, vamos ver as funções aqui do Moli Player Pro Deixa eu passar um pouco para frente Aqui temos a opção de pausar Aqui temos as opções de ir para frente Aqui temos essas opções aqui Então, áudio Play Black, sei lá Áudio De novo Aqui podemos bloquear a tela Tem uma função muito interessante para aparelhos com tela AMOLED Você faz isso aqui, ó Tira o brilho Aí ele apaga totalmente a tela E fazendo isso aqui, ele abaixa o volume Isso aqui também faz lá no VLC Aí ele abaixa o volume Mas então, é um aplicativo muito completo E aqui temos todas as músicas, pastas Mas então, essa é a minha dica dos 3 melhores players de vídeo para o seu Windows 10 Mobile Então se vocês curtiram o vídeo, já sabe né Clica aqui no botão de like para comprar o alimento Clica aqui no botão de inscrever-se para acompanhar os novos vídeos E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri